Hoje eu virei o Godzilla no Minecraft E com isso eu ganhei um desafio Derrotar todos os titãs Número 1, Mechagodzilla Número 2, King Ghidorah E número 3, Destroy Bom, fiquem até o final do vídeo para ver a melhor batalha Meu Deus, o que está acontecendo, Paulinho? A gente está virando o quê? Meu Deus, moço, o que está acontecendo com a gente, velho? Mano, por que você está azul, velho? Cara, calma aí, você virou o Godzilla e eu virei o Azuzila, rapaz? Ou o Godzilla Shine? Cara, deve ser pela sua skinzinha azul, Paulinho Aí eles viram e falaram assim Ah, o Paulinho, Paulinho vai ser um Godzilla azul Mas é aí que está, moço A gente já está aqui na cidade E cadê os caçadores kaiju que vão vir atrás da gente, mano? Fih, eu não sei, mas acho que a gente tem que iniciar ali Não, olha ali, iniciar batalha Só que antes, calma aí, rapaz Eu quero ver um negócio aqui Testa o meu poder Cara, ô Paulinho, aguenta aí, fio, você tem que guardar radioatividade para a gente acabar com essas kaijus no vídeo de hoje, galera Porque como vocês viram, vai ser dois Godzilla versus todos os kaijus para acabar com a gente, mano Já vamos iniciar aqui o primeiro, velho, se liga só Eita, pega, Paulinho Qual que é o verdadeiro? Meu Deus do céu Eu, eu, é o da direita Eu sou o da direita Eu sou o da direita Eita, está carregando Meu Deus, o que é isso? Os dois vão brigar, velho Ué, dois Godzilla, mano? Ué? Eita Mano, não, 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 não acredito É o Mechagodzilla Pera, ó, então se vai ter o Mechagodzilla, provavelmente vai ter o Ghidorah, né? Porque, tipo assim, ele foi criado meio com o cérebro dele, né, Paulinho? Exatamente Bom, em teoria, né? Mas para isso, primeiro a gente precisa acabar com esse Mechagodzilla aqui, velho Ô, que da hora, ele é muito mais rápido que a gente, vai, você percebeu? Ele é mais rápido, mas ele não tem o poder de radioatividade Ô, ele tem quebrou a cidade toda Pera aí Vai, vai, acaba com ele, moça, acaba com ele Aí, pera, vou dar uma rabada nele, filho, vou dar uma rabada nele Nossa, ele tá correndo de você, Paulinho Calma lá, filho Ele é muito rápido, mano, esse Mechagodzilla aí é o Sonic Foi o primeiro caçador Eita, Paulinho Uou Pera aí, eles são nossos amigos? Não, então, eu acho que eram outras cajus que vieram tentar defender, ajudar a gente Mas pelo visto, mano, meu Deus do céu É, o King Ghidorah, formilha, meu Deus, cara, vai ser difícil mesmo, mano Ih, cara, foi o Mechagodzilla, agora veio ele, velho Já toma uma rabada aí, filho Então segura já o meu poder atômico Vai, Paulinho, vou soltar o meu também Beleza, beleza Mano, o que é isso aqui, velho? E esses caras aqui tão ajudando ou atrapalhando nós? Galera Oxi Tão se batendo, você viu, filho? Ô, perceba aqui, ó Pelo mapa tem como a gente pegar energia pra carregar E se a gente estiver perdendo vida A gente consegue meio que regenerar a nossa vida Destruindo as coisas Caraca Mano, que to... Pera aí, a gente tem que destruir a cidade, é isso mesmo? Bom, pelo visto, eu acho que é, moço É porque a gente tá numa batalha de monstros, né, velho? Se a gente não destruir a cidade aqui, não é considerado um monstro Acabamos com ele Wave 2, conclui É, então, agora fica um pouco mais difícil Tem o Mecha Gidorah e o outro que eu não lembro o nome Meu Deus, e não é só ele, não Parece que tem mais um ali, é um porco espinho, filho? Que que é isso? Fih, se eu não me engano, aquilo ali é um aliado, filho É um aliado nosso Ele vai ser amigo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Nossa É tipo uma tartaruga gigante Se eu não me engano, ela é de outro universo, né? Do universo do Godzilla, não, mas tudo bem Tudo bem Ah, é o Gigan, é o Gigan Cuidado, Paulinho Nossa, ele deu na sua cara, rapaz Eu não vou deixar a barata, não Nossa, filho Lasquei a calda ali O que é isso? Tem o poder... Tony O que foi, moço? Ué Olha, olha, olha o que aconteceu Peraí, você congelou eles, moço Eu usei o poder de gelo Ué, Fih, precisou Não sei, moço Mas eu peguei no chão ali o poder Olha lá, ó, toma, toma, toma Cara, você... Mano, você limpou toda a Wave, Paulinho Você não tem noção Fih, o poder... O poder congelante, né, meu chapa? Olha o desvio do Godzilla Meu Deus do... Mano, galera Ferrou Agora tá vindo um monte de caçador pra cima da gente, Paulinho Meu Deus do céu Mano, tem o Megalom, mano Ele é cabuloso Mano Então eu vou morrer Mentira, você vai morrer mesmo, mano? Olha a minha vida Eu preciso destruir as coisas Eu preciso destruir as coisas Aqui, ó, destruiu Tem vida aqui atrás, mano Pega aí Pega aí, a gente não vai ser caçado, não Pega aí, pega aí Boa Poderes Boa, boa, boa Mano, imagina se fosse um Godzilla só, velho Verso todos, não ia dar, não Galera, sorte que eu chamei o Paulinho, enfim Porque aí tem poderes de gelo Eu nunca vi um Godzilla de gelo igual o Paulinho, enfim Ó, eu vou acabar com o Megalom Toma, Megalom Beleza, beleza, beleza Toma, Megalom Eu tô batendo Pô, a gente tem alguns aliados, eu acho, velho De vez em quando Por quê? Não sei Parece que tem uma motra aqui que tá ajudando a gente Eu não sei, não, filho Essa motra aí tá batendo em nós, mano Deixa eu usar o poder Pô, mas que motra é essa aí? A motra no filme ela ajuda a gente Beleza, arrebentei ela Boa, boa, boa Vai, Paulinho, vamos lá Tem mais dois só Ok, eu acho que ainda vai vir mais gente, galera Será que vem a Shimu aqui? Não, né, mano? Não, eu acho que não A Shimu é muito recente A Shimu é mais recente, família Esse daqui já é um pouquinho mais antigo Esse filme do Godzilla Mas peraí, ó, Fih Cadê seu poder de gelo de novo, mano? Pra você congelar de novo Eu consegui uma vez só Porque o bicho era poderoso demais, entendeu? Eu tive que usar um negócio diferente Cara Nossa, e ele tá usando O poder que tá clonando Tá criando umas espécies de duplicador ali, Paulinho Exatamente Esse você conhece, né, Fih? Destroyer As formas dele meio que pequenininha Cara, ele é muito forte Sério mesmo, mano Não Não toma muito dano dele, véi Nossa, ele é muito maior do que a gente Cuidado com suas costas Minhas costas? Meu Deus, ele tá jogando pra Pra tudo quanto é canto Esses bichos dele, véi Ai Mano, eu acabo com os bichos dele aqui Você acaba com ele, pode ser? A bada Tudo bem, cara Mas olha só Ele é muito forte, galera O Destroyer Se eu não me engano Foi o único Kaiju Que conseguiu destruir O Titã Godzilla Mas, mano E olha a vida dele, Paulinho Mano, só que tem um porém, né Agora é dois Godzilla, Fih Agora o bicho tá mexendo com dois É, Fih É verdade, Fih Você é grande, mas você não é dois, ô Destroyer Eu vou te... É, se bem que na verdade Ele pode ser mais que dois, né Ele tá se multiplicando, véi É verdade, galera Olha isso, tem, mano Tá saindo um monte de duplicatas dele E, mano, eu tô com metade da vida, Paulinho Sério mesmo, ele é forte, véi Eu também, tô com metade da vida, véi Tá muito difícil Ai Opa Cuidado, cuidado Vai, Paulinho Boa, moleque Poderes nucleares aqui Ajudando nós, Fih Calma Cara, será que se a gente quebrar mais aqui Esse território Vai dar mais coisa, né Talvez É isso que eu tô pensando Será que não dá um poder Ah lá, lá, peraí Vou usar o poder de energia máxima Boa Acabou com ele Limpou Caraca Ô, é muito difícil Ele já tá na Wave 5 Meu Deus É, galera Mano O que que é isso Literalmente todos os Kaijus Estão em nossa volta, velho Olha o violante Olha o violante A violante, na verdade É o verdão Mano Caraca, velho Ele parece ser uma planta carnívora, Paulinho Mano Ele é tipo uma mistura De humano É, planta carnívora E planta Não, como que é? E Godzilla Meu Deus Cara, peraí, peraí Eu acho que esse bicho Que apareceu no novo filme, mano Olha só Na verdade, não Esse aqui é um louvadeus, mano Confunde o porquinho Ô, mas peraí Não tinha um Godzilla Do espaço ali Que eu tava vendo, não, mano? Não vi, mano Eu acho que é o King Dora, não é não? Não Tinha um Godzilla do espaço também Você vai ver, mano Meu Deus, Paulinho Eu vou morrer Mano, a gente precisa quebrar Mano, quebra as coisas Quebra as coisas Peraí, moço Faz a cobertura Que eu vou quebrar umas coisas aqui, moço Tô tentando Destruir alguns Destruir alguns Eu peguei gelo Peguei gelo Congelei eles Boa, tá vendo, mano? Parece que eu acabei com eles Poder Boa Boa Vai um pouquinho pra frente Cara Paulinho do céu, mano Eu preciso de ajuda, moço Mano, eu vou ajudar você Quebrar as coisas Cuidado do gelo aí Nossa, você foi soltando o gelo, velho Peguei o congelante Ó, congelou O King Dora Ali o Space Godzilla, Paulinho Eu falei pra tu, mano É verdade Que da hora, velho Nossa, família O Space Godzilla tá aqui também, galera Cuidado do violante Preciso de vida Aí, vida Pega vida Valeu, Paulinho Coronel, mano Vamos acabar com o violante rapidão Toma, violante Boa Derrotamos ele, mano Tá Falta o Space Godzilla O King Dora normal E ele meca Nossa, ainda tem uma zaranha vindo Nossa, galera Mano, sério mesmo Tem muitos caçadores agora, velho Massa, gente A dupla de Godzilla O Godzilla azul E o Godzilla original Ô, Paulinho Foi mal, filho Mas esse é meio que falsificado, filho Fim, mas o falsificado às vezes pode ser melhor do que o Christopher É verdade, mano Que você usou primeiro o poder de congelar, velho Acaba com esse Space aí Toma, toma Esse aqui que é o falsificado de verdade, ó Você viu que o Space ele joga um poder diferente? Ele jogava o quê? Que eu não reparei Ele joga tipo uma rajada muito louca, diferente Tipo uns cortezinhos Cara, tipo uns poder gravitacional, talvez, né, mano Ó o meca Godzilla ali Fota só o meca? É, o meca Godzilla não Meca King Dora, galera Cara, que lugar que é esse aqui que a gente tá? Fim, né, tá no Japão, Fim Onde já acontece o rolê Uhul Uhul Mano, agora que eu aprendi Que tem como a gente pular, Paulinho É sério? Aperta um pulo aí Que a gente dá um impulso, velho É um dash, né Tipo um dashzinho Olha lá, tô jogando aqui, ó Uhul Cara, será que a gente zerou as waves, mano? Não sei Só sei que eu consegui 40 mil pontos Resultado Waves 6 de 6 Score 4.060 Excelente Mano, a gente conseguiu passar o desafio no modo excelente, Paulinho Cara, que da hora, velho Olha aqui, ó A gente não tinha visto, mas tinha os poderes aqui, ó Congelar Raio E também meio que recover, né Que seria a vida, né Cara, que da hora, família Na moral mesmo, galera Se vocês querem que a gente zere esse mapa aqui do Godzilla Comenta muito aí embaixo, família É pra mim saber se vocês querem mesmo O que você tá fazendo? Dava pra defender Ah, não Mentira, mano Eu vi agora você defender, Paulinho Olha lá, filho Você fazendo mãozinha Ah, velho Que sacanagem, né Quase morreu um tanto de medo Mano, eu não sabia que dava pra dar esses pulinhos aqui, velho Meu Deus do céu, mano Bom, galera Conseguimos nos defender dos caçadores caju E o vídeo Do Godzilla destruindo tudo Vai terminar por aqui Até o próximo Valeu, falou e FUUI Tchau, tchau.